Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você é o que ninguém dormava por mim Quem dorme eu não dava fim Até desacreditei que ninguém O meu coração já estava acostumado Com a sangue não E diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz morrer Você que me faz chupar Assim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo que transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Lula Lula Ele Legenda Adriana Zanotto